Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta sincera pra vocês, porque eu tô com um probleminha aqui no ar. É, tô vendo essas listras verdes? Eu não vou olhar em volta, porque eu tô gravando aqui muito no futuro do que eu já gravei esse vídeo de hoje. Então, vocês iam ter muitos spoilers se eu mostrasse. Mas, basicamente, eu tô com todas essas listras aqui em volta da minha casa inteira. Quer ver? Vou ir pro outro lado pra vocês verem também, ó. Mas tá vindo aqui, ó, a listra e ficando em volta. Eu acho que deve ser o tipo, o range do coxo, algo assim. Só que eu não consigo tirar. Minha pergunta é, vocês sabem como tirar isso? Vocês sabem o que é isso? Por que isso tá acontecendo? Ou qualquer coisa do tipo? Realmente, isso está me prejudicando... Não tá prejudicando em nada, né? Não atrapalha, mas fica meio feio, né, pra gravar. Eu tô assim já há um tempo, acho que eu tô há uns dois dias jogando assim. Então, eu resolvi perguntar pra vocês. Então, se vocês souberem, deixem nos comentários por que essas listras estão aparecendo. Se vocês não souberem, tá tranquilo também. É nóis. Vamos pro vídeo, então. Fala, galera. Como vão? Então, basicamente, estou aqui de novo no Ark. Se a gente ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu fiz mais um cercadinho pra Dodô. O maior que eu fiz aqui dentro, ó. Olha quem tá aqui. Sim, uma fêmea de Overraptor. Sim, eu prendi ela aqui pra ficar mais fácil de capturar. Como você prendeu, Dorinha? Ah, que isso? Não, eu peguei ela com a pata do... Pterossauro, sim. Eu peguei ela com o Pterossauro. Ô, 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 ô. Que história é essa de querer sair? Tá louco? Tá, perdeu o amor pela vida. Agora vamos rápido antes que ela venha. Nice. Consegui. Mal é que ela tentou ainda. Vocês viram a cabecinha dela batendo a porta, né? Mas, beleza. Vamos lá. O que eu tenho que fazer, então? Eu preciso ter bastante ovo de Dino. Mas... Ovo de Dino é uma coisa difícil. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco ovos. Eu acho que já vai dar. Acho que... Tá, já tá com as flechas tranquilizantes. Eu acho que se eu usar a besta, eu vou matar ela. Muito provável. O outro eu quase matei com a besta. Vocês viram? Então, vamos lá. Vamos pegar já aqui a boladeira. E agora é hora. Só esperar ela dar uma bobeirinha. Peguei. Agora é só... Tiro. Ah, caramba. Termeu. Boa. Quanto de dano ela tomou? Ela tomou até que bastante de dano, né? Espero que dê a quantidade de ovo que eu coloquei. Porque, sei lá, né? Esse bicho é muito estranho. Da última vez, botei ovo pra caramba e nada dele comer. Aqui eu tô com dois dodôs só, sim. É pouquinho. Eu sem querer matei todos os meus dodôs. Eu queria transferir os dodôs daquele negócio pra esse. Só que em vez de eu apertar o botão de agarrar, eu apertei o botão de atacar com a queda livre. E ela deu aquele giro mortal dela, tá ligado? Esse foi o maior problema. Enquanto isso, vamos vendo aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo dentro daquela geladeirinha que eu abri. Certo? Ó. Aqui, bem nesse lugar, eu coloquei bastante fósforo e coloquei carne assada. Eu tô fazendo esses shark de carne cozida. Porque eu quero fazer a ração do Carnotauro pra gente capturar ele. Por que você quer fazer isso, Donny? Só pra gente ver como é essa mecânica mesmo. Como eu tô jogando vezes três aqui, eu não tenho essa necessidade de fazer a ração. Porque eu já domo rápido o Carnotauro, né? Se eu não me engano, o único benefício que dá é que quando eu domo com a ração, ele ganha mais níveis ao levantar. E domo mais rápido. Eu acho que essas são as vantagens de domar com a ração. Eu não preciso disso. Porém, eu quero fazer a ração só pra gente ver como funciona. Eu acho que é válido. Porque a gente geralmente não faz isso, né? Eu geralmente só coloco as carnes lá dentro e espero ele levantar. Quero ver quão mais rápido a ração do ovo, mas sabe? Quero fazer esse teste. Basicamente é uma curiosidade que eu tenho. Não é necessário, mas é uma curiosidade. E eu vou sanar essa curiosidade. Opa, domamos. É um Overrector. Ela vai se chamar Clara. Por quê? Porque ela vai coletar ovo. E ovo tem Clara. É um nome meio merda, assim. Porém, eu vou mostrar agora uma coisa que eu aprendi pra vocês. Que eu acho que vocês vão gostar, vão curtir, vão achar que eu sou inteligente. Por eu fazer isso. Calma aí. Agora que a gente já conseguiu dominar a Clara. Preciso de pedra. A nossa Clara tá aqui dentro. Ela tá com a movimentação ativa. Oi, Clara. Vem aqui. Eu vou botar dentro. Nossa, sobrou um ovo só. Meu Deus, como você come, filha? Eu vou domar esses dois dodôs e aí a gente vai testar. Vamos tentar o macho primeiro? Que o macho é mais fácil de conseguir? Dormiu. O bom de você não domar os dodôs é que eles não precisam comer, né? Eu acho que esse aqui é um macho. Ah, eu vou... O meu dodôs eu vou chamar... Eu vou numerar... Eu vou dar nome como números. Tá. É dodô só. Eu tentei colocar como número, mas acho que não é possível não. Dormiu também. Eu vou ver minha flecha. Nice. Aí, fêmea de dodô nível 2. Já posso nomear também. Vai ser a 2. Eles não podem chamar 1 e 2 porque... É o nome que eu quero dar pra eles. Ah, e agora... Ah, agora sim. Ele não pode estar me seguindo. Ele está me seguindo. Por isso que ele não estava dando o bônus. Mas, ó... Tá vendo isso aqui? Eles estão com bônus. Então, quer dizer que eles vão botar mais ovos de uma vez. Isso é legal. Mas, eu também vou precisar agora... De mais um Oviraptor. Que eu quero deixar um Oviraptor... Com o bônus aqui nos meus dinossauros. Daí, eles também vão ter o bônus de... De ovo. O que vai ser bom. Eles vão botar mais ovos. Basicamente é isso. Agora, eu e o Cadalivre já podemos fazer uma bela parceria novamente. Cadê meu Cadalivre? Tá ali o Cadalivre. Vamos lá. Cadalivre. Vamos voar pra longe, meu amigo. Ah, esse é fêmea. Vamos pegar, então. O bom, galera, é que tipo assim... Eu vou levar esse Dodô Fêmea Selvagem lá e vou colocar lá dentro. Aí, colocando lá dentro, eu vejo... Se ela vai ter o bônus de ovo ou não. Eu não tenho certeza se o bônus de ovo é só pros meus animais... Ou pros selvagens também dá. Se for só pros meus... Aí eu vou... Domesticar ela e deixar dentro do cercado. Se for pra todos os animais, aí eu não preciso domesticar ela. Basicamente, esse é o meu plano atualmente. E vamos ver se ela pega ou não pega o nosso bônus. Não. Ela não pega. Então, vamos fazer... Oi, menino. Ah, vai ser a 3 que não tem nome, né? Porque não deixam colocar 3. Então, vou deixar só todos sem nome, né? Eu queria colocar 1, 2, 3, mas não deixaram. Beleza. Essa aqui também agora já está com o bônus. Todos estão tops. Estão apaixonados. Estão com bônus. Agora esse aqui. Vou mostrar uma estratégia pra vocês. Muito legal. Agora você está me seguindo. Vem aqui, então. Isso, claro. Agora eu vou no comportamento. Ela está com a movimentação livre ativada. Agora eu vou mandar ela... Vou pegar o inventário dela. Vou pegar essas pedras e vou colocar todas aqui dentro. Foi pouco. Vou ter que pegar mais. Olha só o vinho de Raptor. Adoro. Tá, beleza. A Clara está aqui. Ela está... Acho que ela está me seguindo ainda. Deixa eu colocar mais coisa. Aí, agora o peso dela está completamente utilizado. Então, agora ela não vai mais conseguir andar. Então, não tem mais o perigo dela fugir. Isso já é ótimo, né? Não ter o perigo dela fugir é realmente muito bom. Então, beleza. Agora eu vou precisar do quê? Vou precisar só ir atrás de mais fêmeas. Vamos lá. Pegar o queda livre. Vamos atrás de mais. Dodôs fêmeas. Beijo. Dormiu? Boa. Peguei. Vamos lá. 37 para dentro. Já era. Uma coisa que tem aqui é castor, galera. E castor eu vou querer para coletar madeira. Eles são bons. Madeira acho que tem 50% menos peso nele. Ele não é tão rápido, mas para coletar madeira ele vai ser de grande ajuda. E você? Ah, outra fêmea. Agora sim, cara. Esse já demorou para dormir. Vamos lá. Com seis duas, vem comigo. Vem comigo que é sucesso. Eu não posso levar as duas juntas, mas eu posso levar uma de cada vez, pelo menos. Aqui já está bom. Vocês podem parar de me seguir. Feda livre. Vamos lá. Pega um deles aqui. Tá. Pegou de nível 24. Nossa, ficou nível 35 depois da dona. Com a cesta, com a cesta. Uh, certeira. Nice. Já vamos pegar. Pegou. Vamos para cima. Mais um dodô. Aqui, essa que eu quero. Peraí. Não devia ter dado na cara, né? Me desculpe. Foi sem querer. Opa, já temos ovinho de dodô aqui para pegar, hein? Deixa eu tirar o cada livre daqui, que da última vez que a cada livre ficou ali no meio, ela matou toda a minha população de dodô sem querer. Nossa, o que é isso? Vitalidade. Ah, tá bridado esse ovo. Acho que eu tenho que colocar, tipo, numa chocadeira, qualquer coisa do tipo. Mas eu não tenho chocadeira, então eu vou botar na geladeira. Eu ainda tenho que aprender, né? Como faz isso dessa parte de ovo. Provavelmente, quando esse vídeo sair, eu já vou saber como faz. Porém, né? Nesse momento, eu só quero os ovos para domar. Não sei o que eu faço com ovo fertilizado, mas está fertilizado lá. Isso que importa. Agora, então, a gente vai voltar para a vida normal, né? Tentando fazer as coisinhas. E eu vou precisar de outro Overraptor. Só que eu não sei onde eu vou conseguir outro Overraptor. Eles spawnam bem. Quando você não quer achar, sempre tem um Overraptor correndo por aí. Quando você quer achar, aí nunca tem um Overraptor. É basicamente essa a lógica. Tchau! 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 Tchau!